Sim, graças a Deus. Ficou-se. Ficou-se. Quem? Quem? Chicos, eu vou levar para você. Eu não vou levar para você. Olha o portugues. Eu vou levar para você. Eu vou levar para você. Não, não vou levar para você. Drive aí. E aí. Vamos lá, vamos lá. Biber, não é? Biber, não é? O que é o que é o que é? bom o o ele o 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 que é isso? Onde é isso? Quem filmou? A ver o que você tá Kur-xam e tem Eu lembro Eu lembro Sim agora Minha Você vem videon Você se usa Durante Não Você tem Se usa É o hotel da casa. A casa está aberto. Vamos ver se. A casa está aberto. Você tem uma tableta? Tem uma tableta. 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 Você pode ser aqui para você. Você pode ser aqui para você. Tem uma tableta. Não, não é só ali. Não, não V Rotten. Aqui há não. Não, não. Tem uma tableta em deixo um bom. Algumas nãoache. O행ada é… Tem uma CBD. H mente essas秒 de esse balão vão levizar água. A space está ficar sem Shangiassi avec Ian. Eu a gente trabalha aqui na hora de fazer aqui. Por que eu tenho que virar aqui para cima dağılubra. Também na parte dağılubra. Também aqui para cima e ele virar. Então eu vou virar e aqui. Não é tão bom, não é? Viver o pulso com mais de limão. Isso é um pulso. É um pulso. Vamos lá. Então é um pulso, eu vou virar. Não soão, vamos virar. Vamos virar. Eu vou passar aqui para a casa, eu vou passar aqui para mim. Olha o cara que eu sou o irmão. Eu vou passar aqui para mim e o irmão, eu vou passar aqui para você. Tinha 3. günde, eu vendo o cara que você tinha visto. Você não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí você já está sempre que se divertindo. E com gaios para a sua mulher. O que é isso? O que é que é que é? é o 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